Hoje à tarde, o grupo Amigos do Papai Noel entregou presentes na periferia de Manaus. Mesmo debaixo de muita chuva, o Espírito Solidário falou mais alto. Quem chegava era recebido pelo bom velhinho. Ho, ho, ho! Feliz Natal! A conversa entre Papai Noel e as crianças foi ao pé do ouvido. Cadê o presente que você ganhou? Cadê? Olha que bonito, você viu que presente? A criançada estava mesmo feliz pelos presentes. É, mas por trás da fantasia do Natal, lá estavam os heróis de verdade. Para os amigos do Papai Noel, não tem lugar difícil nem dia ruim. Mesmo debaixo de chuva, eles entraram aqui nesta comunidade para levar alegria até as crianças. Não tem coisa melhor para fazer num dia de Natal, independente da chuva, do barro. Não tem coisa melhor do que fazer uma criança sorrindo. Tem muita gente que nem esperava ganhar presente. A senhora esperava que ele fosse ganhar presente no Natal? Não. Porque ele fez um ano segunda-feira e eu não comprei nada para dar para ele. E agora conseguiu? Consegui. A comunidade Vila Nova, no Mauzinho, tem 360 famílias e inúmeras crianças. Isso aqui é muito bem-vindo. É muito gratificante a gente ver um sorriso no rosto de uma criança. Isso aqui não tem preço. E graças a Deus a gente consegue amigos que realmente estão envolvidos nesse meio. Com certeza este Natal vai ser inesquecível para elas. E um feliz Natal para você e para a sua família. Vai ser inesquecível sim. E olha gente, o primeiro bebê do Natal nasceu em Manaus de parto normal. É uma menina que ganhou o nome de Esther. Ela tem 3 quilos, 49 centímetros, ganhou o nome de Esther. Inspirado na história bíblica da rainha que salvou o seu povo. É a terceira filha da dona Vera, que engravidou aos 41 anos. Eu sinto um pouco emocionada porque eu sei que foi o Deus que me preparou ela para mim. O pai da Esther, que está em casa, é seu Jesus. Isso mesmo. Seu Jesus ganhou mais uma filha no Natal. Coincidência feliz que fez a dona Sônia, a avó dedicada, abandonar a ceia e vir para a maternidade. Tinha preparado o jantar, tudo. Aí quando ela chegou lá em casa de manhã ameaçada, aí as outras souberam, vamos cancelar. A Esther nasceu 1h20 da madrugada desta segunda-feira de parto normal. Parto humanizado, ele tem um cuidado diferenciado em que, num dos procedimentos, ele pode ser feito por médicos ou enfermeiros. E aqui no caso foi feito por enfermeiros. E esse parto, ele dá toda assistência, todo suporte. A mulher, ela é orientada do que vai acontecer passo a passo. A chegada dela no dia do nascimento de Jesus foi motivo de festa na maternidade. A comemoração do Natal foi na entrada. Funcionários e pacientes celebraram aqui mesmo na recepção o sentido real do Natal, o dom da vida. Que bonito, né? Seja bem-vinda, Esther. E olha, gente, olha essa história. Imagina um jovem de 18 anos, desempregado, que descobre que vai ser pai. E depois vem a informação de que a esposa está à espera de mais de uma criança. Na verdade, três crianças. E aí entra a solidariedade. É o que a gente vê agora na reportagem de Fred Rocha e Daniel Barbosa. A história começa com essas duas mulheres. Dona Odineia, conhecida como Neia, e Bruna. A Dona Neia trabalhava no conselho de veterinária, onde eu estou atualmente, né? E a gente estava tentando arrecadar alguns alimentos, porém a gente não estava conseguindo muita coisa. Eu trabalhei lá, então quando eu saí de lá, a gente ficou sempre entrando em contato. Eu ligava, eu entrava em contato com elas e ela sempre respondia, né? Aí eu comentei que a gente estava precisando, que a gente estava precisando de ajuda. Mas o que a polícia militar teria a ver com isso? Esta é a terceira vez que a viatura sai aqui do 23º Distrito Integrado de Polícia, na zona centro-sul da capital, com destino à zona leste. Para atender uma ocorrência diferente da qual eles estão acostumados. Diria uma ocorrência de solidariedade, no bairro Nova Conquista. Eles trouxeram para essa família alimentos, roupas e brinquedos. Os PMs vieram parar aqui, depois que Bruna falou sobre a situação difícil da Dona Odineia para o soldado Albert. Mas um detalhe nessa história da família foi determinante para que os policiais se sensibilizassem. Imagina um jovem de 18 anos, o Talisson. Nunca trabalhou de carteira assinada na vida. De repente, descobre que vai ser pai. Aí um exame mais aprofundado depois. Chegou à conclusão de que, na verdade, a gravidez se tratava de trigêmeos. Fiquei feliz que ia ter um filho e ia ter que trabalhar bastante também. Aí quando descobriu que ia ser trigêmeos? Aí foi complicado, trabalhar e triplicado. Camila é a mãe das crianças. Ela tem 32 anos, 14 a mais que Talisson. Às vezes chora os três ao mesmo tempo e come os três ao mesmo tempo. Às vezes bota uma madeira na boca do outro. É complicado, dá trabalho. Tá vendo? O motivo da ajuda da polícia tem nome. Aliás, três nomes. Nemias, Tarcísio e Talisson. Os bebês têm quatro meses de vida. Eu me dispus a comparecer à casa da mãe. E realmente, quando eu cheguei no primeiro dia lá, era uma situação realmente lastimável. O capitão Túlio, que faz parte do grupo que ajudou a família, também recebeu doações. Procurou dar essa ajuda mesmo, até financeira, para suprir algumas coisas. Estavam sem gás, estavam sem uma série de situações. Os policiais se encantaram com a história. Estão babando pelas crianças. Poder ajudar as pessoas, estar participando aqui desse momento, ver a alegria deles recebendo as doações. É um momento de muita felicidade mesmo. A família é só agradecimentos. Teve muita ajuda, muita doação. Eu agradeço muito por isso. Nessa época de Natal, quando muita gente fala do Espírito de Natal, mas poucas pessoas ajudam. Então, a Polícia Militar do Estado do Amazonas tem esse comprometimento com a população amazonense. Esse comprometimento também que faz parte da nossa missão, em buscar ajudar as pessoas, o próximo. Que a atitude da APM inspire os corações nesta época que tem cheirinho de solidariedade. Espírito de Natal! Olha, o tradicional espetáculo Sonho de Natal da Igreja Batista reúne centenas de pessoas para relembrar o nascimento de Cristo. E hoje é o último dia de apresentações. Vamos ao vivo com o repórter Fred Rocha, que acompanha o espetáculo. Muito boa tarde, Fred! Muito boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Olha, infelizmente, né, o espetáculo já está terminando hoje, o último dia. A sessão de três horas foi a mais cedo de hoje. Essa é a segunda sessão, cinco horas. A última, oito horas da noite, dá nem para convidar, porque já está lotada essa sessão. A gente vai conversar um pouquinho com o pastor Leandro Caiado. Pastor, ano que vem vocês vão até repetir esse espetáculo, porque a procura é muito grande. Exato, foi um grande sucesso de público esse ano, com esse tema africano. A África é um continente cheio de cores, cheio de luzes. Deu muito certo, estamos com a casa lotada aqui e com certeza foi uma grande alegria. Então, para quem não assistiu esse ano, porque esse ano não dá mais tempo, ano que vem você é o nosso convidado especial. Venha sonhar conosco. Ok, pastor, muito obrigado pelas suas informações. Pastor, inclusive, que está com o pé quebrado aqui, que nos atendeu gentilmente. Esse espetáculo, como bem disse o pastor, fala sobre alguns elementos africanos, inclusive os animais que representam os anjos, e que contam para uma família que faz parte do espetáculo o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus Cristo. O Rei Leão aqui faz o trabalho, o papel de Deus, o Criador do Mundo. Ano passado, 100 mil pessoas vieram aqui na igreja para assistirem ao espetáculo Um Sonho de Natal. Este ano, a expectativa é de que o balanço para fechar esse ano também, de 100 mil pessoas. Ou seja, muita gente. A igreja está totalmente lotada neste momento. Este lugar aqui comporta 4 mil pessoas e muita gente veio ver. As outras ficaram do lado de fora para a próxima sessão. Realmente é um espetáculo, uma pena para quem não viu, que vai ter que ficar para o ano que vem. Mariana Rocha, volto para você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha, ao vivo desse espetáculo que é belíssimo. A gente termina o Jornal em Tempo por aqui, desejando a todos um Feliz Natal. E a gente se vê amanhã às 17h20. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri